Primeiro ouvindo o ano pessoal, do criador o meu mundo pet Nossa menina aqui, uma cara amarela rei aqui, reverso, pérola cinza Tá abrindo a temporada Então esse ano vai ser um ano cheio de novidades Pra você que ficou interessado aí Se inscreva no nosso canal e acompanhe o nosso trabalho